Aplausos 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 Mesmo de brincadeira Eu sigo o que fala no coração Faço a minha maneira Da vida nascer uma pensão verá Que vontade te ver De querer te abraçar De correr pela areia Eu preciso te achar Que vontade te ver De querer te abraçar De correr pela areia Que vontade de amar você De querer te abraçar De querer te abraçar De querer te abraçar Aplausos Que eu me lembro demais Que eu me vejo beijando você Que vontade de ver, de querer te abraçar, de correr pela areia, eu preciso te achar. Que vontade de ver, de querer te abraçar, de correr pela areia, que vontade de amar você.